Os diferentes olhares possibilitam a gente olhar para a realidade sob diferentes prismas, as diferentes perspectivas, as diferentes compreensões sobre a mesma realidade enriquecem o olhar. E a gente pode chegar a um consenso de que os problemas que afetam os diferentes atores possam construir soluções articuladas. Trazendo a perspectiva de não só pensar na cadeia, mas como pensar em todos os atores que estão no território, pensar a questão de territorialidades, de resiliência, de integração, de inclusão. Com respeito e com capacidade de ouvir, entender as posições de outras pessoas que muitas vezes são diferentes das nossas. E primeiro ouvir para entender, não para criticar. E ao ouvir de verdade, começar a construir e identificar os pontos em comum.